O bem, ilumina o sorriso, o bem, onde dá proteção, o bem, é o verdadeiro amigo, é quem dá um afrigo, é quem estende a mão. O mundo de amadir é de pecan, amadir é um parente de novo, as vezes bebê mas não é o sal, amadir é um pesado, quem é traidor, o bem, ilumina o sorriso, o bem, é o verdadeiro amigo, é quem é traidor, o bem, é o verdadeiro amigo, é quem é traidor, o irmão, é o verdadeiro amigo, é quem é traidor, o bem, é quem é traidor, o bem, é o verdadeiro amigo, é quem é traidor, Música 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 Música